E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E Simone foi em um parque de Orlando com sua família E aí E aí E aí E aí E aí E o urso e o marcado E o sinal falou E aí E aí E aí E aí Pra quem quer vir pros Estados Unidos Vou dar uma dica pra vocês Vou deixar o link aqui Um guia virtual que o Rodrigo Branco desenvolveu E vocês podem vir pra Disney de forma mais fácil Mais tranquila e sem passar perrengue Então tá aqui o link Você que quer vir a primeira vez pra Disney E não sabe como fazer Clica aqui no link E você vai aprender como fazer isso E olha só o que Zaya fez no aniversário de Sofia Ana Vem aqui pegar Vem cá Vem cá Parabéns Parabéns Canta mulher Olha a dupla Tá bom né Na bateria Na bateria Zaya de início Parabéns Nessa data Grita arte Desculpa Não Bling Na Bling Canta É Cristo Canta Canta Caraca 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 Tica Caraca 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 Um quarto de ver Igual dois fugitivos Eu nasci pra ser segredo de crer Eu nasci pra ser segredo de crer E o primeiro pedaço é para Vitória Ah, dá um abraço Ah, assitente Assitente, oh não Não tem problema, vai rosa E Simone voltou para a sua casa de São Paulo com sua família Calma, deixa eu respirar um pouco O que cê sente? Eu percebo a cada visita Oi, meninos Agora eu apareci, minha gente Porque hoje foi cansativo Bom, voltando a falar com vocês O que que acontece? Hoje eu cheguei Era Sete horas da manhã Seis horas da manhã Seis horas e meia da manhã No aeroporto Só que, gente Eu vim virada Porque a Zaya não dormiu O Henry não dormiu E aí Deixa eu ver se a bateria Não, o sinal O sinal que dá Vida de mãe, né minha gente E aí o Henry também não quis dormir Foi uma luta pra ele dormir Ele conseguiu dormir só duas horas no voo E disse que tava sem sono Que queria assistir filme no avião Não sei o que E aí Enfim Então fiquei assim Acabada Aí Chegamos em casa Aí fui cuidar de todos eles Dar banho Aí Coloquei O Cacá colocou o Henry pra dormir E eu fui colocar a Zaya pra dormir Aí a Zaya dormiu O Henry dormiu Aí o Cacá dormiu Aí eu fui dormir um pouquinho também Dormi umas duas horas e pouco Aí um casal muito precioso de amigos nossos Vieram almoçar aqui em casa Coloquei o despertador pra Recebê-los aqui em casa E aí Tô até agora, ó E aí tô aqui Aí tô esperando mais um amigo chegar aqui Porque vai viajar amanhã E queria conversar comigo Hoje antes de viajar Aí já coloquei a Zaya pra dormir Tô esperando ele chegar Pra eu poder Bater um papo com ele E amanhã é dia de show Então É isso A minha rotina hoje foi Essa E muito obrigado por assistir mais um vídeo Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí